E a mamãe que vem pra Baby passo a passo encontra tudo pro enxoval do bebê. E é claro, eles trazem cada vez mais novidades pra que você compre com preço bom e também abasteça, né? Todo enxoval. Agora, Luísa, a forma de pagamento. Acima de R$100, nós dividimos em 4 vezes, sem juros, nos cartões Visa ou Credicard. E de segunda a sexta, eles têm uma promoção na forma de pagamento. Dá uma ligadinha pra consultar. Agora, preço, vamos atacar aqui de preço. Quanto? Aqui é o bode regar, tá saindo a R$1,90, eu tenho até o extra G. Agora é o conjuntinho. É o kit com três regatinhas saindo a R$3,90. Kit três regatinhas, R$3,90, agora esse bode. Aqui é o conjunto, é o bode mais o porta-fralda saindo a R$3,90, eu tenho até o extra G. Olha, e várias cores, hein, gente? Essa calça, Luísa, olha que gracinha. A calça com o botãozinho tá saindo a R$4,90. Também várias cores, tem estampadinha também. E esse macacão de malha? Macacão de malha também é a R$4,90. R$4,90, é preço bom da Baby passo a passo pra você. E também tem aqui as peças mais elaboradas. Os macacões, olha, com fitinha pros meninos, pras meninas. Tem muita variedade, gente. Agora tem o seguinte também. Quem não puder vir pra cá, se o maridão não puder trazer, como é que faz, Luísa? Isso, nós temos um veículo que vai te buscar no metrô Tiradentes ou na estação do trem. É só dar uma ligadinha, ele é gratuito. Ele te pega e te leva de volta. Gostei dessa e olha só quantas opções você vai encontrar. A linha gestante, moda íntima. Você tem também a linha prematuro pra aqueles que nascem bem pequenininhos. Eles têm tudo aqui pra você, se preparam muito bem. É Baby passo a passo, você vai dar uma olhadinha, vai se encantar com os kits, com os acessórios pro quarto. Olha que colorido maravilhoso, gente. General Flores, 164 no Borretiro, com estacionamento fácil ao lado. E o enxoval do bebê, qual é o telefone? É o 3338-1000. Baby passo a passo, tem cada coisa linda, mamãe. Vamos lá, vamos lá.